Olá a todos esse vídeo é especial para você que tem um notebook o computador e tá querendo ligar numa televisão ou monitor porém o seu equipamento só tem saída VGA e o monitor só tem entrada HDMI esse daqui ó é uma opção de um adaptador VGA para HDMI eu vou deixar o link na descrição e a gente vai ver com detalhes aí aproveite a vinheta dá aquele joinha e inscreva-se no canal e vem comigo e aí o adaptador é fácil ó ele é só plugar na saída VGA do seu computador lembrando que VGA é essa ele tem um cabinho P2 P2 você vai ligar no fone de ouvido onde que sai a saída de fone de ouvido tá ligado aqui e tem um cabo USB de energia então o seu adaptador ele precisa de 5 volts de energia para funcionar dá uma olhada na foto que eu tirei aqui ó aqui é o cabo P2 ligado na saída do do fone de ouvido ele vem e entra aqui em áudio input esse USB são 5 volts que alimenta o seu adaptador plugou HDMI aqui plugou lá atrás da TV dica dá uma olhada qual a entrada que você plugou na sua TV ou no seu monitor aqui no exemplo tá escrito HDMI 1 então eu sei que a hora que eu for lá no controle remoto eu vou escolher o HDMI 1 para funcionar e lá na minha TV o que que eu faço você clica lá no botão source algumas alguns modelos tá escrito input clicou escolha onde você plugou o cabo aqui no caso HDMI 1 e tudo que tá lá no computador virar para cá é quando você tá trabalhando com dois monitores você pode configurá-lo teclando o a tecla Windows mais o P ó eu vou teclar o Windows deixa segurado aperto uma vez o P ele vai abrir essa barra lateral você pode escolher em estender então ó aqui no meu caso tá estendido eu tenho esse computador esse monitor aqui e tem o do notebook aqui ao lado dá para estender aqui duplicar duplicar seria o que tá nenhum vai aparecer no outro mexer o mouse nenhum mexe no outro só um só o outro e eu gosto de deixar nesse estender por conta de que eu posso deixar algumas janelas abertas nenhum monitor e abrir outras no outro ó eu vou deixar aqui em estender mesmo tá e deixa eu minimizar aqui e quando você colocar estender tem que configurar a posição dos monitores então clique no botão direito vem aqui ó configurações de exibição e tá identificado um e dois você clica aqui identificar ó esse é o meu monitor dois é o monitor maior eu tenho um no do lado esquerdo então se eu passar o mouse aqui para a esquerda ele já foi para o outro monitor ele volta tá para esse monitor então ele amplia ali a sua tela você pode trabalhar com coisas nessa janela e na outra também coisas distintas aqui embaixo tem um lugar para você tornar este meu vídeo principal é você pode deixar um ou dois eu recomendo você deixar o monitor maior como principal aquele que você usa mais então aqui tá o principal portanto se eu abrir um jogo ele vai abrir o meu monitor maior ou seja na tv é aqui também tem configurar o tamanho do texto dos aplicativos a resolução da tela é entre outros aqui você consegue configurar aqui o brilho da tela de uma da outra e eu espero que você tenha gostar dá aquele joinha inscreva no nosso canal e o link do adaptador está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário um abraço e até a próxima